Estamos oficialmente te convidando Pra ver nosso projeto secreto em primeira mão Mas só se você chegar aqui rápido E traga a linha de combustível desse avião É imperativo Sem ela o projeto não vai acontecer Mas corra, não vamos esperar pra sempre A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.